Olá! Hoje nós vamos fazer abobrinha recheada com peperoni. Quer aprender essa receita? Se liga nesse vídeo. Eu sou o Baco e você está no canal Ogros S.A. A receita de hoje é especial para quem ama peperoni. Ela é uma receita incrível e muito, mas muito fácil de fazer. Dá uma olhada nesse vídeo. Aqui estão os ingredientes para a receita de hoje. São eles. Duas abobrinhas médias, meia cebola, um tomate, 150 gramas de queijo. Aqui eu estou utilizando o queijo prato, mas você pode utilizar qualquer tipo de queijo. 4 colheres de sopa de molho de tomate pronto. Cerca de 4 colheres de sopa de azeite. 100 gramas de peperoni. Páprica picante. E sal a gosto. Lembre-se que o peperoni já é um pouquinho picante. Então cuidado com a quantidade de páprica picante. Caso as pessoas que vão comer esse prato não gostem muito de comida picante. Então agora vamos ao preparo. Eu vou começar preparando as abobrinhas. E para isso eu vou pegar e fatiar elas ao meio. Depois eu vou pegar cada fatia da abobrinha e fazer um corte em volta dela. Vai ficar algo mais ou menos assim. Depois dentro desse corte eu vou deixar ela em quadradinhas. Vou fazer isso com todas as metades da abobrinha. Depois vou jogar azeite por cima. e esfregar para que ele penetre nas cortes. Depois eu vou envolver esses pedaços de abobrinha com papel alumínio. E agora eu vou levar esses pedaços de abobrinha em um forno já pré-aquecido a 250 graus. E vou assar por cerca de 25 minutos. Ou até que as abobrinhas estejam moles. Enquanto as abobrinhas assam, vamos preparar o recheio. E para isso vou picar a cebola e o tomate. E também vamos picar metade do peperoni. Já a outra metade vamos deixar inteiro para colocar por cima no final. Depois vamos pegar essa cebola. E fritar ela com azeite. Até que ela comece a ficar transparente. Então vamos colocar o tomate. E o peperoni. E vamos fritar até que o tomate amoleça. Depois que o tomate estiver no ponto, vamos desligar e reservar. Depois que as abobrinhas estiverem assadas, vamos abrir o papel alumínio. E com uma colher, vamos retirar essa polpa de dentro. E vamos misturar o miolo da abobrinha com o peperoni. Põe um pouco de páprica. E acerte o sal se necessário. E o nosso recheio está pronto. Então vamos montar as abobrinhas. Passando um pouco de molho. Sal. Páprica. O recheio. O recheio. O queijo. E finalize com fatias de peperoni por cima. E agora é só levar ao forno já pré-aquecido a 250º C e assar por 10 minutos. Para facilitar, você pode pôr elas dentro de uma forma ou então colocar direto na grade com papel alumínio. Não tem problema nenhum. E a nossa abobrinha com peperoni ficou pronta. Então eu vou cortar. E experimentar. E experimentar. E a receita da abobrinha recheada com peperoni chegou ao fim. Se você gostou dela, deixa aquele joinha para nós. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.